Viva! Que bom podermos estar juntos e juntos podermos meditar na Palavra de Deus. Neste dia, gostava de ler para si um texto das Escrituras no livro de Provérbios, no capítulo 18 e versículo 21, que diz o seguinte. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Abro o meu coração para si hoje para lhe dizer que o nosso adversário, o seu e o meu, temem aquilo que nós dizemos. O nosso adversário fica temeroso quando nós usamos as palavras de vida que saem da nossa boca. Por isso, neste dia, gostaria tanto de o encorajar-se a tomar autoridade sobre toda e qualquer palavra que não seja de vida. Deus colocou diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus leva-nos a escolher a vida para que vivamos nós e os nossos filhos. Neste dia, eu quero encorajá-lo a não usar palavras que transcrevam morte. Palavras que o levam a confessar, a receber e a declarar aquilo que não lhe pertence. Como, por exemplo, se alguém está doente, dizer esta minha doença, esta minha enfermidade. Se alguém está a passar por problemas financeiros, dizer esta pobreza que veio à minha vida é a minha pobreza, é a minha sorte. Talvez até alguém que passe por problemas familiares, dizer é isto que me espera. Deixe-me dizer-lhe, não use as palavras na sua boca para receber aquilo que Deus não preparou para si. Deus preparou para si vida. Deus preparou para si sucesso. E Ele colocou em si um instrumento poderoso chamado língua, que tem capacidade e que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Por isso, neste dia, eu quero encorajá-lo a falar contra a doença, a falar contra a pobreza, a falar contra as dificuldades, a falar contra as ansiedades, usando a fé que Deus já colocou no seu coração. Fé essa que foi recebida pela palavra de Deus que tem sido colocada no seu coração. E a sua boca falará daquilo que o seu coração está cheio. Portanto, nutra a sua fé com palavra de confiança, com palavra de vida, com palavras de saúde, com palavras de vitória, com palavras de sucesso em qualquer área da sua vida. E neste dia prepara-se para receber da parte de Deus favor financeiro fora do comum, saúde fora do comum, sabedoria fora do comum. E como a sabedoria é a coisa principal na nossa vida, busque e receba sabedoria fora do comum no dia que se chama hoje. E deixe-me dizer-lhe também, receba-o hoje, para si, para a sua casa, para a sua família, para os seus relacionamentos. Relacionamentos fora do comum. E deixe-me dizer-lhe, nunca esqueça que é juntos e em Deus que nós faremos proezas. E deixe-me dizer-lhe.